Tá certo? Próximo, Thiago Vieira. Mandou eu olhar o áudio dele. E aí, tio Chico, tudo bem? Thiago Vieira aqui falando de Minas Gerais. Oi, Thiago. Tô falando, tô mandando um áudio pra você porque eu acabei de falar que... Acabei de ver a live aqui, você falando que você gostaria de fazer um curso de engenharia mecânica, um curso de engenharia elétrica. Eu sou engenheiro eletricista e tenho mestrado em engenharia elétrica, tá? E, assim, né? Se você quiser que eu falo mais sobre isso, o que eu penso sobre isso, eu abro aí mais um áudio e mando pra você. Por favor. Mas, a respeito da mobilidade elétrica. Eu realmente acredito na mobilidade elétrica, assim como os colegas aí, né? Entretanto, eu pensei seriamente esse ano em entrar em contato com a Voltes pra abrir um showroom da Voltes. O que me coloca ainda como ponto de interrogação foi uma live. Algumas lives atrás, você respondeu a mim mesmo, dizendo que a Honda e a Yamaha iriam, talvez, trazer motos elétricas daqui a oito, quem sabe dez anos. Sim. Então, se é um mercado promissor e o mercado hoje de motocicletas dominado pela Honda, quando você fala um mercado promissor, você tá falando em que prazo de tempo, tá? Por quê? Porque, sinceramente, em alguns estados do país, a Honda é soberana. E se ela não vim com a mobilidade elétrica, eu ainda tenho um ponto de interrogação muito grande se realmente vai valer a pena abrir uma oficina especializada na parte elétrica. Porque essas motos elétricas, elas dificilmente vão ter uma grande adesão no interior se não for por uma Honda ou se não for por uma Yamaha, na minha visão. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E se quiser também alguma coisa relacionada ao curso de Engenharia Elétrica, você pode mandar aí. Grande abraço. Tiago, obrigado pela sua disposição. Pode mandar um áudio aí com o tempo que você quiser, explicando até mesmo pras pessoas que querem aprender um pouco mais e tirar essas dúvidas, fica à vontade, tá? Pode mandar um próximo áudio. Sobre o mercado de mobilidade de motos elétricas. Vou falar de moto elétrica, tá? Não vou falar de mobilidade, porque a mobilidade, ela expande pra vários veículos e modais, né? E aí é o seguinte, quando a gente fala de moto elétrica e Honda, não vou nem falar Yamaha, vamos falar Honda, que é a maior de todas. A Honda ainda tem muito, muito chão pela frente com a mobilidade a combustão, com motos a combustão. Ela domina o mercado de motos a combustão em vários países, tá? Mas entenda, não com o absurdo que tem aqui no Brasil, de deter de 90% do mercado. O nosso é o único país que tem isso, tá? Em outros países ela é líder, mas ela não tem essa fatia absurda, inimaginável, né? Só num país como o nosso, de gente trouxa, é que a Honda faz essa loucura. Agora, por quê? Porque nós somos um país com a cortina de ferro. Não existe uma política de acolhimento de indústria, tá? Não tem, não tem. Há 40 anos não existe isso. Não se enganem, vocês são trouxas de pensar que o Brasil foi aberto em algum momento pra qualquer tipo de importação ou de empresas de fora, não. Tem que... E o protecionismo, ele não é bom. Não é bom. Eu não vejo protecionismo bom de forma alguma, tá? Porque tem que haver competitividade. Ah, mas se não tiver protecionismo, não tem competitividade. Tem, tem como. Existem incentivos, tá? Mas o incentivo fiscal, ele não pode ser... Na realidade, o que o Brasil tem não é só incentivo fiscal. Ele tem uma cortina de ferro, de impostos, com uma barreira pra que novas empresas venham pra cá. Pra que indústrias venham pra cá. Só os caras doidos como o seu Carlos Alberto, final do seu Carlos Alberto, que faleceu há uma ou duas semanas, que teve a genialidade de criar a Kaoa, de trazer a Hyundai pra cá, e agora renovar uma marca desgastada no país, como a Cherry. Só um gênio, como o seu Caoa, podia fazer uma situação dessa. Um brasileiro que teve coragem de pegar uma marca coreana, mundialmente desconhecida, porque na época que ele trouxe a Hyundai pra cá, pouco conhecida no mundo, e trouxe pra cá, e deu certo. E outras marcas, também asiáticas, ele trouxe pra cá, Subaru, enfim. E agora, numa marca totalmente queimada no mercado, desacreditada como a Cherry. E ele transformou agora a Cherry numa marca com uma das quase top 10 do Brasil. Top 10, top 8, sei lá. Os caras estão vendendo bem. Não duvidem, daqui a, sei lá, 5 anos, os caras estão entre os top 5 do Brasil. Se é que já não estão. Posso estar enganado. Então, só gente maluca, e que realmente tem uma cabeça, que pensa fora da caixa, consegue vencer no Brasil, quando a gente fala de industrialização. Esses empresários malucos, tá? E claro, com um jeitinho brasileiro que às vezes não é o muito certo. O seu Caoa também não fugiu muito disso. Então, cara, quando você vê uma empresa de fora, querendo botar os pezinhos aqui, como a Bajaj, por exemplo, ela despende de muito dinheiro. É ter muita vontade. A Bajaj é a maior do mundo, quando se fala de motocicletas. Os caras têm bala na agulha pra poder fazer assim na Ronda, ó. Mas qual o problema? É que aqui no Brasil existe um custo muito alto de operação. Você ter que abrir uma capilaridade, como a Ronda já tem nos rincões do país, chega a ser muito caro pra uma empresa que, nos tempos de hoje, você fazer um investimento desse de capilaridade nos rincões. Vamos falar, nos rincões do Brasil. Então, eu tô falando disso pra depois a gente chegar na mobilidade. A Ronda tem muito petróleo pra queimar. Muita gasolina pra queimar. Não se enganem. Eu sei que a galera aqui é a favor da mobilidade elétrica, os meus queridos que me acompanham, e eu não sou contra a mobilidade elétrica, mas eles dizem que a mobilidade elétrica tá aí, o petróleo tá... a combustão tá em decadência. Eu já falei. Tudo isso é uma questão geopolítica. Não tem nada com a salvação dos bichinhos da floresta. Não tem nada com aquecimento global. Ninguém tá... Esses caras que tão lá em cima, eles tão cagando pros bichinhos da floresta. Eles tão cagando pra geleira que tá lá no norte do planeta derretendo. A chuva que tá rolando lá no norte, num lugar que antes só caía neve, né, nas geleiras. Tão cagando pra isso. Eles não tão nem aí. Eles querem saber de lucro, né. Só que a questão geopolítica hoje é quem detém do petróleo. Quem vai deter o petróleo, a fonte de energia, daqui a 10, 15 anos? São os países orientais. E a gente fala do Oriente Médio e Rússia. E a China que tá dominando alguns países africanos, e tá inclusive se aproximando de países do Oriente Médio. Então é uma questão geopolítica. Então o Ocidente já está tomando a dianteira pra se livrar da questão da combustão, do consumo de petróleo. Da forma como nós consumimos combustível. Claro que o petróleo vai ser utilizado ainda de outras formas. Mas da forma como a energia de combustível, como fonte de energia, eles estão querendo se livrar porque é somente uma questão geopolítica. E aí vamos voltar pro Brasil e pra mobilidade elétrica pra fechar, porque eu viajei pra caramba, mas eu vou e volto. Ainda há muito chão, ainda há muito combustível pra queimar no Brasil. É viável ainda motos a combustão. A Honda ainda vai ganhar muito dinheiro. A Honda não vai largar esse osso. Não tem porquê. Principalmente porque a Honda sabe que o Brasil não tem infraestrutura pra gerar e pra transmitir energia elétrica. Nós somos um país falido em todos os aspectos. Político, social, econômico e estrutural. Não tem como o Brasil mudar essa estrutura em 10 anos. Não tem. A não ser que haja uma mudança absurda no país em 10 anos. E eu duvido muito. A gente tá muito segmentado politicamente, socialmente. Nós estamos muito fragmentados. Não existe uma união política pra poder colocar o país pra frente. Não existe. Vide o que tá ocorrendo no país. Então, nos próximos 10 anos, eu não vejo nenhum traço de desenvolvimento na infraestrutura elétrica de geração e distribuição de energia. Então, sim, teremos ainda combustão por 10, talvez até mais, até 15 anos. E aí, sim, a Honda, em 2035, ela vai começar a fazer o switch. Ou por incentivo do próprio governo de começar a mudar a infraestrutura, ou por imposição, e eu acho que é isso que vai acontecer, dos países do norte. Os países desenvolvidos, eles vão impor ao Brasil de forma emissão de carbono, baralho. Vocês têm que agora, vocês têm que fazer essa mudança de chave. Eu já citei isso no meu vídeo do teatro da mobilidade elétrica, porque tudo é um teatro, nós somos simplesmente as marionetes. E esses países, daqui a 10, 15 anos, eles vão impor, porque o Brasil não vai ter infraestrutura ainda. Então, eles vão impor pra gente, dizer assim, ó, agora vocês vão ter que mudar, porque a Amazônia é do mundo, é o pulmão do mundo, vocês estão emitindo muito carbono, a gente já tem moto e carro elétrico, e vocês estão aí ainda. É o Brasil, tá, mas a gente não tem dinheiro, pô, mas a gente não tem infraestrutura pra gerar energia. Nós estamos com problema de seca, as nossas hidrelétricas não estão dando conta, e a gente não gerou mais, é, mais, mais geradores de energia. O que podemos fazer? Nós não temos dinheiro. Eles vão dizer, opa, nós temos a solução. Tá aqui, ó, compra de nós, a gente vende pra vocês. Então é isso que vai acontecer. Então, por enquanto, o petróleo vai ser queimado, porque a gente não tem capacidade nem técnica, nem de infraestrutura, nem de geração, e muito menos tecnológica. E eu digo, o nosso país é um país voltado a si mesmo. A gente tá fechado numa concha. Tá? Por todos os problemas e pela estupidez dos nossos políticos. E a nossa, principalmente, tá? Primeiro o povo brasileiro que é estúpido, porque coloca essa galera lá e tá pouco se importando, né? Então, e quando a gente fala de mobilidade elétrica, é uma coisa que realmente tem um futuro promissor, é importante a gente discutir isso. Eu gosto de moto a combustão, mas eu entendo que a gente precisa acompanhar os outros países. E já que é uma briga geopolítica, e a gente tá no Ocidente, a gente tem que acompanhar os países que estão no nosso lado. e não no outro lado. É isso, é uma questão geopolítica. Então, o que eu vejo é que tem um futuro promissor, quem tomar a dianteira agora, já se preparando, já se qualificando, pra que entenda de motores elétricos, vai tomar a dianteira. Vai demorar pra o bicho pegar, pra coisa pegar mesmo, mas ela está, sim, existindo. A mobilidade elétrica hoje é uma realidade. Primeiro, ela está avançando nas grandes cidades. Quem vai pra São Paulo, agora, vê que eu já, eu fui pra São Paulo no ano passado. Eu fui ano passado pra São Paulo, esse ano eu não fui. E eu vi, já, algumas motos elétricas, scooter, vi alguns patinetes elétricos, a galera usando, em São Paulo, tá? E é por isso que a Voltos foi pra lá. Saiu daqui do Nordeste, foi pra São Paulo, os paulistanos estão de olho grande e as coisas vão de, não vou dizer de cima pra baixo, mas vamos falar da grande capital e vai escoando. Então, eu acho que sim, isso vai ocorrer, inclusive, nas cidades do interior. Por quê? A Voltos, de forma inteligente, começou a colocar seu showroom em algumas cidades do interior. Você vai ver algumas cidades pequenas do Nordeste, do Sudeste, interior, já com algumas motos elétricas da Voltos. Isso vai abrir margem também pra que empresas que não tenham o mesmo potencial da Voltos, potencial de grana, de investimento, e que tenham motos mais baratas, ou motos sem marca, motos genéricas, também invadindo o interior na onda da Voltos. Então, eu acho que isso vai rolar, mas não vai rolar com o mesmo volume que a Honda vende moto. A Honda vende milhares de motos por ano, mas não vai ser o mesmo volume, mas ele está existindo, ele está acontecendo agora, nesse momento. Mas dizer que o Brasil vai ter o suíte de eletrificação assim, daqui a 10 anos, não vai ser assim. Não vai ser porque, gente, tem seca agora no sul e sudeste do país. No sul está tendo seca. As barragens lá onde faz geração de energia, onde tem a geração, as hidrelétricas estão com níveis baixos de água. E aí, como é que faz? A termoelétrica está comendo solto. a gente vai ter mais aumento aí de energia. Todo mundo sentiu no bolso. Por mais que a Volts e qualquer outra empresa diga assim, ah, mas é mais barato você ter uma moto elétrica, tá, mas a demanda vai aumentar. Você vai precisar carregar a tua moto e a energia está aumentando. Tudo bem que o consumo de uma moto elétrica é bem menor, quando se fala de carga, do que uma moto a combustão. mas não temos estrutura, infraestrutura para poder entregar essa energia para vários pontos aqui do Brasil com a demanda. Se der esse boom de eletrificação, não vai ter demanda. Ou não vai ter, não vai aguentar a infraestrutura, não vai aguentar a demanda. Então, o Brasil vai demorar bastante ainda para ter esse switch aí de mudança da mobilidade a combustão para a elétrica. de mudança 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 de mudança